Vamos falar de acidentes na região, sempre tem né? É gente, dá mais agora com essa chuva que vem sobre nós, vamos tomar cuidado né? Uma carreta tombou e caiu em uma ribanceira na Serra de Piedade de Caratinga, próximo a uma fábrica de tijolos né? Segundo as informações, o motorista perdeu o controle da direção do veículo, que tombou na estrada. Eu tô enxergando demais ou a pista tá molhada ali diretor? Tá molhada, tá vendo? Ele foi socorrido e levado pro hospital né? O trânsito ficou impedido nos dois lados né? Já que maquinários que estavam na carreta caíram na pista né? A carreta transportava máquinas agrícolas. Tá vendo a turma filmando ali né? Incidente, tem que tomar cuidado né? Tomar cuidado viu gente? Agora, nosso Deus do céu, é uma mistura terrível né? Fim de ano, tempo de festa, estrada cheia, água na pista, óleo na pista. E nós outros transitando pra lá e pra cá né? Olha lá a enxurrada, barro. Aí como é que para né? Lamonier que viajava muito de carreta com o tio né Lamonier? Tio né? Imagina. Isso não para não gente, com equipamento desse tamanho aí ó. Misericórdia.